Com fervor fizeste a prece ao amanhecer Suplicaste pela graça e amparo deste dia Em adoração Que repouso alcançado É o meu de oração Que almas desalentando Com fervor fizeste a prece Ao enfurecer E implorando pela graça De eu seres ofendido Dares o perdão Que repouso alcançado É o meu de oração Que ao mais desalentando Trás consolação Amém 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 Com fervor fizeste a prece Ao entristecer Quando cheio de pesares Um alívio procuraste Para a solidão Que repouso alcançado É o meu de oração Que ao mais desalentando Trás consolação Trás consolação Trás consolação Trás consolação Trás consolação Obrigado.